Oi, oi gente, então Eu vou... Minha mãe fez tapioca, aí eu não perdi Vou botar pasta de dente Eu pago na tapioca Ela vai dar um banho agora E depois eu vou botar sal Na coca cola Então tá bem E aí 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 E o meu irmão gosta muito de coca. 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 Beijos.